Olha que delícia, eu amo essa linguiçinha, vou me acabar na linguiça hoje. Não tem coisa melhor, minha filha tá comendo o feijãozinho dela, daqui a pouco vem a mistura. Ganhei aqui do meu amigo um churrasquinho que ele tá fazendo, tem carne ali, tem carne aqui. E meu amorzinho tá bem ali, cuidando da minha princesinha. Né, princesa? Manda beijinho pra mamãe, a mamãe vai ter que botar mais coisão aí. E de quebra ainda ganhei um queijinho com goiabada. Foi esse primeiro? Meu amorzinho. Coi minha goiabada? Tá bom, viu? Eu quero mais, amor. Só que você tira o queijinho. Pega as princesinhas, tá muito bom. O menorzinho mesmo. E a goiabada? Que é bom, viu? Nham, nham. Pronto. Meu povo que eu ganhei, gente, da minha mãe. Pensei que não ia ter, eu acho que tem que tirar esse negócio, né? Tem. Peraí. E aí? Vou tirar a mão da frente, só um minuto. Eu vou lamber o plástico, hein? Eu vou lamber o plástico, hein? É o calor. Peraí. E o primeiro pedaço vai pra manhã. Como manhã não tá aqui, quem vai comer sou eu. É com a Alice. Os morangos, ela falou que é pra tudo que você peda a Alice. Não, eu acho que não sei tirar assim, não. Não tô sabendo qual que tá o bolo, não. Eu acho que não pode fazer, é pegar três colheres e comer. Nossa, esse desmontou todo. Vai, Alice. Aqui, ela desmontou todo, galera. Não, olha pra cima. Ei! Ei! Come assim mesmo. Vai. Vou provar meu bolo agora. Hum! Maravilhoso. Alguém pensou que não ia ter bolo? Morango. Morangos. Alguém. Bom, a Alice começou de bem, Alice. Manda um aí pra vovó Lu. Nossa, ainda achei um brigadinho sem querer. Caraca. Eu falei, ainda tem mais aí em algum lugar. Tá bom.